E aí E aí molequeira beleza Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo estamos aqui em não não é Destiny estamos aqui no PlayStation 4 beleza como vocês estão vendo ali eu tive uma notificação importante ali no Destiny que acabei ganhando o tema aí da House of Wolves que a casa dos lobos aí o tema porque eu tinha comprado Season Pass é e não tinha aparecido isso antes o Ruth que é o menino do clã aqui adicionado meu amigo o Ruth e ele tinha comentado comigo só que para mim só tinha só tava vendo esse tema quem comprava DLC depois não com o Season Pass é não tinha vindo para mim não tinha notificação nenhuma em lugar nenhum não apareceu nada e eu acabei começando na fuçada Falei meu todo mundo tá ganhando como eu não posso então para quem não conseguiu ganhar tá aí o que tem que fazer vocês vão lá notificações importantes você abre ela e provavelmente você recebe uma mensagem você abre ela e lá vai tá constando que vocês ganharam aí uma um tema bacana que é bonitinho né bonitinho dá para usar aí como é gratuito então vamos usufruir beleza esse que eu tava usando de fundo aí como vocês viram que esse daí é como vocês estão vendo agora também gratuito The Witcher também tá gratuito se não sei se é só vocês compraram The Witcher na pre-order ou não enfim também é de graça tá aí também então enfim essa para uma dica para vocês aí que tem a ver com Dash não tem a ver com gratuito então toda nova dica aí para vocês de Playstation 4 não sei se nos outros aparelhos também sai o Playstation 3 Xbox enfim dá uma olhadinha aí vocês saíram para vocês também vai notificações importantes ou alguma coisa que tem aí para vocês também no aparelho de vocês que vocês vão ganhar aí também esse tema beleza é bonita legal o tema também é de Destiny eu tenho outro também tema de Destiny por ter comprado Season Pass mas enfim o vídeo foi isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo que tem ajudado vocês vocês ganham também beleza valeu falou e fui E aí E aí E aí E aí